O Atlântico disponibiliza, no Xiaomi Nova Vida, a primeira máquina automática de depósitos. Trata-se da primeira de várias máquinas automáticas que serão instaladas nos próximos meses. Para efetuar um depósito automático, basta o depositante colocar o IBAN do beneficiário do depósito, ter o seu contacto de telefone e inserir, de uma única vez, notas de 500, de 1.000, de 2.000 e de 5.000 quanzas, até ao montante máximo de 3 milhões de quanzas por operação. O Atlântico tem assumido um papel cada vez mais presente na inovação da Banca em Angola. E a sua visão de futuro consiste em utilizar a tecnologia para impactar o dia a dia dos clientes com serviços inovadores e adaptados às suas necessidades. Atlântico. Valores para a vida.